Mesmo sem contar com seu principal jogador Eric Pulga que foi poupado e com as ausências do Guilherme Castillo e do Ayron que estão machucados e ainda terminou a partida com um ataque formado por Janderson e Saulo Mineiro e ainda com Jorge Recalde no meio o Ceará venceu o 13 na Paraíba por 1 a 0 e chegou ao G4 do grupo A da Copa do Nordeste. Detalhe, o time Alvinegra agora só depende de si para conquistar a tão sonhada classificação as quartas de final da Lampions League. Vamos falar sobre essa partida, mas antes deixa eu pedir seu like, deixa eu pedir seu joinha, sua curtida porque ajuda demais, fortalece demais aqui o meu trabalho para eu seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu no canal, rapaz, ajude aí, se inscreva, aí é que você vai ajudar mesmo porque a gente está rum aos 20 mil inscritos. clica no sininho, se inscreve aí para você receber as notificações e toda vez que eu falar um vídeo aqui, fazer um vídeo aqui, você vai receber a notificação e vai deixar aqui seu joinha, tá bom gente? Agradeço demais, obrigado mesmo. Vamos lá, vamos falar dessa vitória do Ceará por 1 a 0 e 5 do 13 lá no Amigão em Campina Grande porque o Mancini teve desfalques, tá bom? Além, como eu falei, além do Castilho e do Ayron que estão machucados não levou o Eric Pulga poupado, o Castro também não foi o Facundo Castro não foi informado o que foi que aconteceu com ele, mas é possível que tenha sido poupado também e o Matheus Felipe, o zagueirão, ele deixou no banco, tá bom? Então assim, e o time foi formado bem diferente, tá bom? Assim, porque com essas ausências ele coloca o David Ricardo na zaga a zaga é formada por Ramon Menezes e o David Ricardo aí nas laterais o Ray Ramos e o Matheus Bahia o Richard no gol, Richard, Lucas Mugni e Lourenço com o Bruninho também formando ali o quarteto no meio de campo e no ataque Janderson e Barceló, exatamente, Janderson e Barceló então assim, foi um time, um esquema tá diferente porque ele coloca quatro no meio de campo só que no primeiro tempo o time não foi bem, tá? Assim, o jogo, né, então não foi muito bem o 13 teve um domínio territorial maior, teve mais as ações e tal mas nada que assustasse nada no primeiro tempo na verdade, assim, eu não gostei do jogo poderia ter sido bem melhor até porque os dois times precisavam da vitória, né? Tanto o Ceará quanto o 13 precisavam vencer a partida pra chegar à última rodada dependendo apenas de si pra conquistar a classificação e assim, o Bruninho foi muito mal, não gostei do Bruninho acho que ele poderia ter sido jogado um pouco mais mas parece que tá fora de sintonia sabe o Recalde? Pronto, mesmo estilo o Bruninho parece que não tava bem, não tava conseguindo parece que tava fora de sintonia mesmo assim, eu achei muito parecido com o estilo do Jorge Recalde aqueles jogos anteriores tanto que o Recalde saiu, né? e o Lourenço que assumiu a titulidade mas o Lourenço também não foi muito bem na verdade, o time foi muito melhor defensivamente que ofensivamente, tá bom? acho que sentiu, obviamente, sentiu o peso grande sem ter um jogador como o Eric Pugo a principal estrela da equipe eu acho que o ataque sentiu isso no primeiro tempo e o Mancim tanto percebeu isso que ele tira o Bruninho ele tira o Bruninho no intervalo e coloca o Saulo Mineiro e deixa o Saulo Mineiro ali pra ajudar o time pra ver se dava uma forçada maior no ataque mas passa um pedacinho assim, uns 10, 15 minutos ele tira o Barceló outro que não jogou bem ele tira o Barceló e coloca o Recalde e aí o time fica com o Janderson e Saulo Mineiro com o Recalde um pouquinho mais atrás fica um... assim, o time... os três atacantes que a gente via que é aquele padrão, né? o Barceló centralizado o Eric Puga na esquerda e o Ailon na direita isso não aconteceu, tá bom? assim, foi raro foram raros os momentos em que tiveram três jogadores no ataque o Saulo Mineiro, o Janderson e o Barcelona ele acabou tirando logo pra depois colocar o Recalde mas eu acho que o principal não foi do meio pra frente, meus amigos até o Lourenço que eu também acho que não jogou mas o principal foi o sistema defensivo do Ceará que eu acho que mais... segundo jogo consecutivo que o time consegue, né? mais uma vitória, né? tinha empatado com o Ferroviário no final de semana anterior conquistou a classificação pra final do Campeonato Cearense ganha o Clássico Rei por um a zero sem tomar gol e ganha agora do 13 fora de casa sem tomar gol duas partidas consecutivas sem levar gol e jogando bem, meus amigos porque você teve o Matheus Bahia junto com o David Ricardo pra mim foram os destaques da partida o David Ricardo além de ter feito o gol acho que fez uma boa partida o 13 no final mas tu viu que no final um sufoco do 13 mas o Mancini recuou recuou bastante aí eu acho que foi um vacilo do Mancini porque detalhe no segundo tempo o Ceará fez um a zero na cobrança de escanteio logo no início a cobrança de escanteio e aí o David Ricardo só desviou a bola e fez um a zero com a entrada do Saulo o time teve mais oportunidades o time tocava melhor chegava com mais facilidade no ataque só que aí o Mancini acaba tirando, né? alguns jogadores e faz algumas substituições como é que eu falei, né? ele tira o Barceló que não tava bem mas ele coloca o meio campista, né? ele tira um pouco a força ofensiva mas a ideia eu acho que era explorar os contra-ataques com o Janderson do lado e o Saulo Mineiro mas o time não conseguiu mais, sabe? o Recalde não dava aquela transição aquela intensidade e aí o time acabou pecando e recuou bastante, tá bom? ele recuou bastante ele depois coloca desculpa o Matheus Felipe no finalzinho pra formar uma linha de cinco entra o Matheus Felipe ele tira lá o Lourenço fica uma linha de cinco fica o Raio Ramos de um lado os três zagueiros Ramon Menezes Matheus Felipe David Ricardo e Matheus Bahia e deixa Richard e Giairme, tá bom? só pra você ter ideia com o Lucas Mugno com o Recalde então assim eu achei assim um risco grande que ele não precisava se o Ceará se o Ceará quisesse pressionar só mais um pouquinho ele fazia o segundo gol não tinha nenhum problema mas a defesa suportou aqui ele só uma pressão era normal a pressão do 3 o 3 jogando em casa precisando da vitória ele tinha que buscar todo o custo do empate mas a defesa suportou bem tiveram alguns lances é verdade mas nada teve chute muito mais de fora da área a pressão foi muito maior em chutes de fora da área do que necessariamente na área toda bola que chegava lá na área que alguém que tentava dominar o cabecear o Ceará praticamente ganhou todas a defesa do Ceará ganhou todas e por isso a gente tem que parabenizar e por isso que eu acho que a força do elenco tá importante segunda vitória consecutiva dificil ganhou do Fortaleza no meio num clássico dificil e agora ganha de um adversário fora de casa da forma como ganhou eu acho que o Ceará só mostra é óbvio gente por favor que é óbvio que o Ceará ainda precisa de ajustes eu acho que principalmente no ataque dá pra perceber que o Ceará não tá bem o Recalde Janderson esse aluno mineiro vive em uma fase não muito boa então assim você ter Ayron você ter Eric Pulga é excelente mas e o Barceló não tá bem não tá bem ainda então assim mesmo com isso mesmo com os desfalques mesmo dessa forma com dois jogadores que não tomam o time ainda ganhou fora de casa de 1x0 tem que você tem que parabenizar isso você tem que perceber isso e eu acho que o principal agora vai jogar contra o Itabaiana que é praticamente o vice-lanterno o Lanterno já tá praticamente fora o Itabaiana lá não tá bem lá no grupo B dentro de casa o Castelão se o Ceará ganhar pronto é porque tem que esperar os resultados que terminam agora pra gente fazer uma avaliação da classificação mas se o Ceará vencer tem tudo pra terminar em segundo colocado e jogar pode até terminar obviamente ainda em primeiro mas pode jogar o jogo das quartas de final em casa que era o principal objetivo você avançar pras quartas de final e fazer o jogo único das quartas de final em casa então foi uma vitória espetacular do time deu certo eu acho que correu um risco muito grande o Mancini por não ter levado o Eric Pulga mas deu certo a estratégia era essa poupar o rapaz poupou eu acho que valeu a pena conseguir o resultado gente existe algumas partidas que não precisa você jogar bem você precisa do resultado eu acho que tem que jogar bem contra o Itabaiana e aí você vence o Itabaiana que é um adversário mais fraco conquista uma boa vitória e a classificação e aí faz até um pré-jogo pra grande final do campeonato cearense então você consegue o objetivo né e eu acho que já deu certo pro Ceará que foram essas duas partidas contra o rival Fortaleza e agora contra o 13 seis pontos dois gols marcados e nenhum sofrido e saiu da vice-lanterna do Itabaiana o Ceará começou a rodada quando ele entra em campo contra o Fortaleza ele era o último colocado e agora termina o jogo contra o 13 na segunda colocação vai terminar essa rodada no G4 dependendo apenas de si pra conquistar a tão sonhada classificação pra as quartas de final gostei do sistema defensivo acho que pode melhorar do meio pra frente mas como eu disse eu acho que sentiu bastante a ausência tanto do Eric Pulga quanto do Aylin e o Lourenço poderia ter jogado um pouco melhor mas eu acho que cansou muito ele marcou muito rodou bastante sentiu também falta ali de um companheiro com mais qualidade no passe com mais qualidade na finalização que é o Eric e ali o Aylin pra poder jogar também um pouco mais é isso gente agradeço demais que você chegou até aqui um grande abraço obrigado mesmo deixa seu joinha deixa seu curtido que fortalece demais aqui o nosso trabalho grande abraço até a próxima e aí